A terceira rodada da Libertadores e Sul-Americana de 2024 para os times brasileiros foi insana. Tivemos goleada do Fortaleza, Internacional vencendo o Delfim do Equador, e mais. E vamos começar com o Botafogo e Universitário do Peru. O Botafogo de Arthur Jorge venceu o Universitário por 3 a 1, com dois gols de Eduardo ao S 47 minutos e ao S 92 minutos, e no final do jogo, Olivares, o atacante do Universitário, fez o único gol do Universitário contra o Fogão. Já no grupo E, o Flamengo perdeu de 2 a 1 para o Bolívar, e detalhe, que jogaram na altitude, começou com o Francisco da Costa fazendo gol no início do jogo para a equipe do Bolívar, porém Tite, colocou Matias Vinha como meio campista, a esperança da torcida flamenguista, estava nas alturas, porém o brasileiro, Bruno Sávio, fez o gol da virada AOS 64 minutos do segundo tempo, e foi na casa do Bolívar, no jogo entre Independiente e Del Valle contra o Palmeiras, o time de Abel Ferreira, tomou dois gols logo no primeiro tempo, porém Hendrick, o jogador de 17 anos, diminuiu. E a esperança do Palmeiras cresceu, pois Lázaro empatou o jogo para o Verdão, e no finalzinho, Luiz Guilherme fez um golaço e garantiu a vitória do Palmeiras. Indo para a Sul-Americana, o Atlético Paranaense venceu o Danúbio do Uruguai por 1 a 0, e Bento, o goleiro do Atlético, impediu do Danúbio empatar o jogo. Teve um lance que a defesa teve que tirar a bola antes de entrar no gol. Por sorte, o Atlético venceu, e se mantém invicto. O Bragantino venceu o esportivo Luquênio por 2 a 1, e uma assistência fenomenal do Vitinho, para o Thiago Borbas, fazer o primeiro gol do Bragantino. O Fluminense de Fernando Diniz, empatou o jogo contra o Serro Portenho do Paraguai. André acabou se lesionando, e Lima acabou entrando no jogo. E teve um gol do Fluminense, porém foi anulado, e ficou assim o placar. O São Paulo de Zubeldia venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, com gols de Alisson e Caleri. Com a saída de Carpini, o time volta a vencer, e se mantém em segundo do Grupo B. Como falei no início do vídeo, o Inter venceu o Delfim do Equador por 2 a 1, com uma assistência de René para o ex-Palmeiras. E para fechar, o Fortaleza meteu uma surra no Boca Juniors por 4 a 2. Com dois gols de Pikachu e Lucero, Merentiel até empatou para o Boca, mas não adiantou de nada, ainda teve um jogador expulso do Fortaleza no final.